Boa noite, irmãos. Pá do Senhor. Amém? Bom estarmos aqui para adorar a um Deus vivo, a um Deus que se relaciona com seus filhos. Como é bom estar diante desse Deus. Quero aqui agradecer ao nosso presidente, pastor Clementino, toda a diretoria, pela confiança de estarmos aqui transmitindo a palavra de Deus aos nossos corações. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de primeira epístola do apóstolo Paulo, ao Tessalonicense, primeira carta de Paulo, a Tessalônica, Tessalonicense, capítulo 4. Depois os irmãos deixam a Bíblia aberta aí, que nós vamos comentar aí até o versículo 12. Amém? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Amém? Então os acharam? Diz assim. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Vamos orar? Senhor Deus, glorificado para sempre é teu nome, Senhor. Obrigado mais uma vez estar aqui diante do Senhor nesta noite, orando ao Senhor e nós fazemos isso em nome do teu Filho amado Jesus. Tua palavra foi lida, eu peço ao Senhor que através do teu Espírito Santo, essa palavra venha falar conosco, venha frutificar dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Paulo, ele escrevendo essa primeira carta, ele tem uma preocupação de, dos irmãos ali, da igreja de Tessalônica, andar para agradar a Deus. andar para agradar a Deus. Andai de modo que agrada a Deus. E eu fico pensando que quando o marido, o filho, quando o marido quer agradar a esposa, o que ele pensa em fazer? O que ele mais gosta, o que ela mais gosta. Então, às vezes, ele traz um presente para agradá-la. E o filho também é a mesma coisa, quando vê que quer agradar o pai, então ele traz ali alguns presentes, faz alguma declaração para agradar o pai. Eles fazem isso para alegrar o coração de quem está recebendo. Só que, às vezes, os presentes não resolvem. O que, às vezes, a esposa precisa, o que o pai precisa, são atitudes. Porque não adianta o marido dar um presente para a esposa, agradar a sua esposa. Não adianta o filho agradar o pai com presente, com palavras, e as suas atitudes lá fora não agradá-los. Então, ou seja, o presente, nesse caso, não é suficiente para a esposa ou o pai falar, agradecer por você ter dado. E eu fico pensando o seguinte, que, como cristão, o nosso maior desafio é viver uma vida que agrada a Deus. O salmista, ele pega, lá no Salmo 116, ele fala assim, ele pensa e fala assim, o que eu posso dar para Deus? O que eu posso dar para Deus por tudo que ele tem feito por mim? Por todos os benefícios que ele tem? O que eu posso fazer para agradá-lo? Parece que eu vejo o Davi, lá no Salmo 51, falando assim, não vem com presente não, porque eu descobri que presente não resolve. Porque se resolveria, eu comprei o melhor para dar para ele. Então, presente não resolve. Não é só isso, não é só presente que você vai agradar a Deus. Aí ele fala assim, eu descobri que se não for, você tiver um coração quebrantado, um coração alegre, um coração para Deus, não resolve nada. Então, é assim, eu entendo que para agradar a Deus é muito mais do que louvor, do que oferta. Vale a pena você ofertar o Senhor, você louvar o Senhor, faz parte, mas não é só isso que agrada o nosso Deus. Então, eu entendo que nós precisamos fazer muito mais do que só louvar, do que só falar palavras para Deus. Os irmãos ali de Tessalônica estavam vivendo em uma sociedade corrompida e Paulo encoraja os irmãos a viver a vida que agradasse a Deus. E pensando nisso, Paulo, ele dá três conselhos para os irmãos ali de Tessalônica e também serve para a gente hoje também esses conselhos. Primeiro conselho que Paulo dá. Fica com sua Bíblia aberta aí. Ele fala o seguinte, você quer agradar a Deus? Anda em santidade. Então, é isso. Você pode dar presente, você pode trazer oferta, você pode trazer louvor ao Senhor, mas segundo Paulo escrevendo aqui, falou assim, eu descobri que se você realmente quer agradar a Deus, viva uma vida de santidade. Viva uma vida que agrada a Deus. A sua vida é o melhor presente para Deus. a sua conduta, o seu andar, o seu caminhar, o seu falar, esta é a oferta que Deus se agrada. E Paulo fala o seguinte, olha só, no versículo que nós lemos, finalmente irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira convém andar, como agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então, a vida do cristão não é uma vida de, ah, eu sou santo, amanhã não, não, é uma vida constante de santificação. É uma vida de crescimento em santificação. Você vai progredir cada dia mais, viver uma vida de santidade. Olha o versículo 3, diz assim, porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que Deus se agrada dos seus filhos? Ele responde, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, das coisas erradas. É só você descobrir o que o pai não gosta, e aí você vai fazer aquilo que o pai gosta, ou não fazer aquilo que o pai não gosta, porque a sua atitude está agradando o coração do pai. Versículo 4, olha o que ele fala, cada um, é individual, é pessoal, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. É a palavra de Deus que nos exorta. que cada um de vocês, cada um que se chama Deus, que se chama Deus e pai, que tem ele como nosso pai, cada um de vós, saiba possuir o seu corpo em santificação. será que é o pastor que vai dar regra, será que é o líder que vai dar regra para você ser santo? Não irmão, isso é pessoal irmão, você sabe como você vai agradar o Deus que te salvou, agradar a Deus deve ser o nosso principal objetivo de vida, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, seja ele na igreja, seja ele em família, seja ele no trabalho, na escola, na rua, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, seja santo, viva em santidade, Paulo diz assim ó, você quer agradar a Deus? Sim Paulo, como que eu faço? Primeiro conselho, seja santo, viva uma vida separada, viva uma vida diferente dos outros, precisamos agradar quem? Aquele que nos salvou, você ama o seu pai? Eu amo, então faz as coisas que o pai gosta, você ama a Deus? Sim, por quê? Porque ele me salvou, então agrada a ele, não só com ofertas e louvores, com palavras, mas com a sua vida, com a sua vida, para que o pai possa falar assim, ali vai um filho meu, ali vai uma filha minha, eles me representam na terra, já pensou o pai falar isso com a gente? Agora, será que ele pode falar isso com a gente? Das nossas atitudes, como cristão, será que ele pode falar que ali vai um filho meu, ali vai uma filha minha? Eu acho que ele pode sim, agradar a Deus, é muito mais do que simplesmente obedecê-lo, porque às vezes o filho obedece o pai, só obedece, mas não ama, mesmo assim, somos nós, criamos regras, criamos regras, mas sem amor, para Deus não funciona, David falou assim, para Deus não funciona, não funciona, regras, para ele tem que ser de coração, não for de coração, não vale, eu vou cantar, eu sou obrigado, não, se não for de coração, Deus não recebe, você entende, que é uma vida, de intimidade com Deus, que nos salvou, quando o cristão vive em santidade, ele glorifica a Deus, você sabia disso? Você quer glorificar a Deus? Talvez, é bom isso, estar na igreja, cantando, levantando a mão, glorificando o Senhor, mas você quer mesmo glorificar a Deus? Viva uma vida de santidade, aí Deus que está no céu, vai ser glorificado por sua vida, pelo seu testemunho, o cristão deve viver diferente, ele deve viver diferente, não é opção, ele deve, afinal de contas, você está levando o nome de Deus, você é um cristão, andar em santidade, envolve, relacionamento íntimo, com Deus, é que Paulo fala assim, é nessa caminhada diária, com ele, eu conversando com o nosso presidente aqui, o pastor Clementino, e ele falou que ele já trabalhou com ouro, e eu também já trabalhei com ouro, e conversando com ele, e eu falei que, a gente conversando um pouco, eu falei que a gente, o pastor Weillard, pegava aquele ouro em pó, e colocava no cadim, não é? O cadim é uma peça que recebe ouro em pó, e você pega o maçarico, o maçarico sai bem devagarzinho assim, sabe? E você vai aproximando assim, aumentando a pressão do fogo, a impureza vai saindo, daqui a pouco está aquele ouro puro, você aumenta o volume do fogo, aí tira toda a impureza, aí fica o ouro puro, quanto mais você andar próximo de Deus, mais puro você vai ficar, aleluia, quanto mais distante do Senhor, se está sujeito à impureza deste mundo, quer agradar o Senhor? Seja íntimo de Deus, viva perto de Deus, oração, comunhão, leitura, tendo o prazer de ver os trabalhos da igreja, aleluia, Ele nos chamou para sermos diferentes, porquê? Porque somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, irmão, você já parou o que é isso irmão? Você já parou para pensar o que é isso? Antigamente lá no tempo de Moisés, você não podia nem tocar no monte onde Deus estava, porque você era fulminado, até o animal que se aproximava, era fulminado na hora, agora o próprio Deus resolve descer, Ele mesmo aqui no mundo, e fazer morada em mim e em você, Deus mora dentro de nós irmãos, aonde você for, Deus está irmãos, por isso que eu tenho que me preocupar de viver a vida santa, Ele fala, se você for no inferno, eu vou estar lá com você, Paulo até fala assim ó, Deus colocou uma canga na gente, sabe o que é canga? Sabe aquele negócio que o boi usa né? É junta não é isso? Deus colocou em nós, eu e nele, aonde você for, Deus está com a gente, Paulo até fala assim, cuidado, você vai deitar com uma meretista, você vai levando Jesus, porque Ele está com você, olha que coisa irmãos, então o crente tem que parar um pouquinho e pensar, os erros que você vai cometer, Deus está com você, não é como antigamente, quando o Espírito Santo se afastava da pessoa que errava, não, você foi selado para a salvação, aonde você for, Deus está com você, então toma cuidado, o que você vai fazer, porque senão você não vai glorificar o Pai, que mora dentro de você, através do Espírito Santo, e aí Paulo, Paulo é maravilhoso, Paulo ele trata o coração da gente irmão, Paulo ele fala, como que o cristão deve viver em um mundo, em uma sociedade corrompida, ele fala em 1 Coríntios 6,19, não sabeis vós que o vosso corpo, o vosso corpo é tempo do Espírito Santo, pastor Wagner, meu Deus, eu fico pensando, quem é esse Deus que resolve, fazer morada em pecadores como a gente, mas sabe porquê ele mora na gente irmão? porque ele quer transformar você, para fazer você parecido com o filho dele, mas para isso irmão, tem que viver uma vida de santidade, versículo 7, olha só o que ele fala, porque Deus não nos chamou, porque Deus não nos chamou, para a impureza, mas para a santidade, hoje, sabe, está uma questão, um negócio de copiar as coisas que o mundo sabe, está uma liberdade, todo mundo parece que está livre, mas o negócio é entre Deus e você, desculpa que as Marias ou José, temos que parar de ser Marias, vai com as outras, entendeu? meu negócio é entre eu e Deus, entre eu e Deus, entre você e Deus, porquê? porque você sabe quem mora dentro de você, você é tempo de Deus irmãos, nós somos tempo de Deus, Ele habita em nós, e Ele nos chamou para a santidade, não para as coisas erradas, Ele usa até uma palavra forte, a impureza, ou você é puro, ou você é impuro, escolhe, olha só, o texto fala o seguinte, quem despreza a santificação, despreza a Deus, não é o homem, é a Deus que você está desprezando, eu não quero ser mais santo, então você está desprezando Deus, você fala, Deus não quer mais o Senhor, eu estou cheio do Senhor, quando você faz isso, você está desprezando Deus, viver em santidade, é pôr em prática o que somos, quem é você? quem é você? Para que Deus te chamou? Quem é você? Você tem que ter uma identidade, não é isso? Nós temos que ter uma identidade, quem somos? Então, viver em santidade, é pôr em prática o que somos, se você não vive em santidade, você não pode falar que você é filho de Deus, tem que pôr em prática, irmão, aquilo que nós somos, quem é você? eu sou um cristão, o que é ser cristão? É ser filho de Deus, é ser parecido com Jesus Cristo, não somos mais escravos do pecado, temos que ter liberdade de não pecar mais, antigamente você era escravo do pecado, eu era escravo do pecado, antigamente se colocasse aqui uma, para quem bebia, não é? Uma cinquenta e um aqui, ele tremia até tomar, porque era escravo, hoje não, hoje está aqui, eu tomo se eu quiser, eu cheiro se eu quiser, eu assisto filmes errados se eu quiser, eu faço, sei lá, acesso programas se eu quiser, porquê? Porque eu sou livre, não sou mais escravo, e como livre, eu entendi, que eu ando agradando um Deus que me salvou, foi para isso que Deus nos chamou irmão, quer agradar ao Senhor, prepara o melhor louvor que você tem, dá uma olhada da sua oferta, do seu dia, do seu tempo, mas a maior coisa que Deus quer na vida de um cristão, alegrar o coração dele, é você viver uma vida que agrada a ele, viver uma vida de santificação, e Pedro fala o seguinte ó, 1 Pedro 1,15, assim como é santo aquele que vos chamou, sere vós também, é um conselho, ó, quem te chamou? Deus, o que que ele é? Ele é santo, então se sente santo também, segundo conselho que Paulo dá, primeiro conselho, lembra aí, primeiro conselho, viver uma vida de santidade, segundo conselho, meus irmãos, você quer agradar a Deus? sim, pratique o amor, Paulo fala, no versículo 9 e 10, como estão precisando praticar esse amor meu irmão? Paulo fala, que não precisa, ninguém falar sobre essa ideia, de amar o próximo, eu lembro que antigamente, hoje não tem mais isso, eu já presenciei lá na Vila Fátima, quando ele convertia em 81, quando as irmãs pecavam, era muito raro, quando os irmãos pecavam, os jovens pecavam, nasceia, o pastor fala assim, eu estou sabendo que a irmã, estão não brigados, vem aqui na frente, não era assim pastor Marco, vem aqui na frente, se abraça, coisa linda irmão, era só aparência irmão, Paulo diz assim, não precisa ficar lembrando essas coisas para vocês, olha só o que ele escreve, no versículo 9, quanto porém ao amor fraternal, não necessitais de que vos escrevo, visto que vós mesmo tenhais destruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros irmão, não precisa ninguém mandar você abraçar, perdoar, você sabe a sua obrigação como cristão, de amar o próximo, de viver em união com o seu irmão, Jesus chamou os seus discípulos de amigos, chamou os seus discípulos de amigos, amor fraternal é o que une irmãos a amigos, esse dia eu cumprimentei um irmão, eu cumprimentei, falei, padre senhor meu irmão, ele falou, padre senhor irmão amigo, nossa que legal, que forte né, irmão amigo, porque tem um irmão e tem um irmão amigo, não é isso? O amor fraternal é que une os irmãos em amigo, às vezes a gente fala assim, ah é meu irmão, mas não é amigo, está errado, amamos uns aos outros, quando amamos uns aos outros, revelamos o amor de Deus, olha que coisa linda, porque ele falou né, se você não ama o seu irmão que vê, como você ama o pai que você não vê, não vê? Então se você ama o seu irmão, você me ama, se você me ama e não ama o seu irmão, então você não me ama, olha que coisa interessante né, amar, não existe barreira para exercer o amor fraternal, versículo 10, porque também já assim fazeis para com todos os irmãos, que estão por toda a Macedônia, não é só os amigos de café em casa, não é só os amigos de zap, não é só os amigos de grupos, ele fala assim, todos, todos, é difícil? Não, porque nós temos pressão dentro de nós, exortamos porém, e que ainda nisto aumenteis cada vez mais, então o que eu entendo é que nós como cristão, nós não devemos diminuir os nossos amigos, tem que aumentar os amigos, aqui na regional 6 não tem não, só lá na regional 2, regional 1, 5, sei lá, eu te perdoo, mas não faz parte mais das minhas amizades, está errado irmão, já pensou se Deus fizesse isso com a gente também, quando você pecar? Oh, vou te perdoar, mas você não é mais meu amigo não, tá? Se vira, que triste né? Paulo fala que esse amor fraternal tem que crescer sempre, o amor fraternal é prioridade, porque é mandamento do Senhor, João 15, 12, meu mandamento é esse, que ameis uns aos outros, assim como vos amei, será que no nosso meio aqui na regional 6, ou sei lá, na 1, 2, 3, 4, 5, será que tem irmão que não vai com a cara do outro? Será que tem irmão que não ama o outro? Não consigo olhar na cara dela, pede para Deus te cega então, ou se eu me cega Senhor? Não é? Eu não consigo Senhor, até a hora né? Eu não consigo Senhor, não olha para a cara dela, amor fraternal, é prioridade para a gente, e olha sonhado que os apóstolos e irmãos praticavam o amor, ajudando um ao outro, lembra o que eu falei? Não é só você falar e você mostrar, você provar, e fala que, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no parte do pão, e nas orações, e todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo aquele que aberto necessidade, é você olhar para o seu irmão, saber o que está precisando, mas ele não merece, mas você merece o amor de Deus? Não, e Deus te ama, você merece que Deus coloque comida na sua mesa? Não, mas Deus coloca, você merece que Deus te ajude? Não, mas Ele te ajuda, então porquê eu não posso ajudar o meu irmão, que está precisando? É esse amor fraternal, pastor William, Jesus nos deu um grande exemplo da amor fraternal, quando Ele falou assim, olha, se quer um exemplo aqui de amor, tem aquela ideia lá do bom samaritano, passou o religioso, passou lá o sacerdote, isso não é comigo, isso é com o pastor, isso não é comigo, é com a líder, sempre tem desculpa, para ajudar o próximo, aí Ele fala assim, aí passou um samaritano, desceu do cavalo, coisa que, trocou de posição, Ele se abre o cavalo, o cara estava coitado, ele foi lá, curou, colocou no cavalo, e ficou andando a pé, isso é amor irmão, é se colocar no lugar daquele que está sofrendo, que está precisando, porque amanhã pode ser você, e o samaritano pode passar, pode ser o seu amigo, ou o seu inimigo, como você quer, precisamos praticar esse amor, com os nossos irmãos, olha só, uma igreja a mais poderá atrair as pessoas, se não haver amor entre os irmãos, você sabia disso? a igreja deve ser marcada pelo amor entre os irmãos, logo quando eu me converti, logo quando eu me converti, aliás, a minha irmã, a Jô se converteu, eu estava ali a caminho, andando ali com ela, aí foi uma peça de Natal, e naquele dia, saiu uma briguinha lá, aí a irmã falou assim, vai se acostumando, porque você vai ver muito disso aqui, eu falei, Deus é mais, porque a gente se assusta, porque, porque a gente fala assim, estar na igreja, é para ser diferente, não é? estar na igreja, é para amar as pessoas, então, a gente fala assim, mas como é que pode? no mundo, a gente vê isso no mundo, na torcida de, no futebol, em qualquer outra competição, mas na igreja não irmão, a obrigação é amar, disse Deus, olha só o que o Senhor falou, Deus falou isso aqui para a gente, ó, eu me alegro, como é agradável e prazeroso, que os irmãos vivem em união, o próprio Deus falou isso irmãos, aí ele dá um exemplo, falou assim ó, é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, o sacerdote, não é? desce sobre a barba, né? do sacerdote até as vestes, ou seja, o óleo vinha, na cabeça do sacerdote, de si, mas o irmão sabe que a barba do judeu era comprida, não é? aquele óleo de si irmão, e aqueles fios, se tornava um só fio, lembra quando as irmãs, as irmãs tomam banho, não é? os irmãos que tem cabelo comprido, igual a eles, ou eu assim, tá? que passa o creme riz, né? o creme riz lá, né? e passa aí, de repente fica, fica um só fio, mas de vez em quando, tem um lá que tem um desobediente assim, né? tem um desobediente, aí você pega mais creme, passa e passa, aí fica lisinho, fica um só fio, irmãos, às vezes, às vezes, às vezes não, Deus faz isso, às vezes tem algum fio, um fiozinho, né? meio desobediente, que não quer fazer parte dos irmãos, aí Deus vai, coloca mais a função ali, não é? mais óleo, mais óleo, daqui a pouco, toda a igreja, unidade, toda a igreja, uma só, toda a igreja, como irmão, como família, é isso que Deus quer, meus irmãos, temos um diferencial, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, habita em nós, é por isso, que na igreja, existe perdão, por isso que na igreja, você fala, mas como é que pode, aquela irmã não falava, estava falando, o que aconteceu, foi no médico, não, temos um grande diferencial, dentro de nós, habita o Espírito Santo de Deus, que nos une, o óleo, o azeite, unir o cabelo de arão, do sacerdote, o Espírito Santo, de Deus, aqui no mundo, Ele une a igreja do Senhor, porque vai subir, uma igreja, não vai subir grupos, vai subir uma igreja, uma igreja, selada, com o mesmo Espírito, então, não pode ter divisão, e não pode ter, falta de amor, ame, somente, olha só, versículo 11 e 12, e procureis viver, aliás, terceiro conselho, terceiro conselho, terceiro conselho, Paulo diz assim, você quer agradar ao Senhor? Sim, eu quero, então seja um exemplo, nesse mundo corrompido, você entende que não é, só louvor e oferta, é muito mais do que isso, está aqui na Bíblia, versículo 11 e 12, e procureis viver, quietos, viu, você que gosta de gritar, de cair, fazendo fofoca no WhatsApp, aqui não tem não, essa regional aqui não tem não, não é, para o seu voto, só outra parte que vai vir, outro dia não tem, só Deus sabe irmão, vamos lá, e procureis viver quietos, e tratar dos nossos próprios negócios, e trabalhar com suas próprias mãos, como já vou lhe ter mandado, olha só, para que andeis honestamente, para que os que estão de fora, e não necessitais, de coisa alguma, agora a ênfase meus irmãos, é testemunho, de vida cristã, então você observa, olha só, olha a construção de Paulo, você, conhece Cristo, conhece Deus, vive uma vida de santificação, aí, com essa vida, você vai, ter graça, para amar o próximo, para amar o irmão, agora você, sendo santo, amando o irmão, agora você vai fazer o quê? dar testemunho, daquilo que você é, do de fora, do de fora, olha a construção, que Paulo faz aqui, você, você não vai ficar aqui, aqui na igreja, seria bom meu irmão, se nós vivêssemos, dentro de uma estufa espiritual, se convertesse, para lá de cá, você já imaginou viver, anos e anos, dentro da igreja, misericórdia irmão, você já pensou nisso? Porque as vezes, só em algumas reuniõezinhas de grupo, só em alguns ensaios, em alguns cultos, já já sai briga, imagina viver isso, dentro da igreja diariamente irmão, Deus é bom, por isso que Ele não quer, Ele quer ir lá fora, lá fora, para quê? para testemunhar, o que somos, olha só, diz assim, o escritor Champlin, diz assim ó, quando vivemos a vida moral de Deus, então estamos andando, como verdadeiros crentes, você tem que viver a vida de Deus, no mundo irmão, até porque Paulo diz assim ó, a vida que eu levo agora, não é minha, a vida que eu levo agora, é a de Deus em mim, aquela vida que eu levava, era uma vida bagunçada, uma vida de desobediência, de briga, de confusão, de tantas coisas, mas quando eu me converti, Deus trocou o meu coração, tirou o meu coração, de Paulo, de Saulo, e colocou o coração dele, ou seja, não mais viveu, mas Cristo vive em mim, agora pergunta, será que realmente Cristo vive na gente? Será que o coração, que está dentro de você, é seu ainda, ou é de Cristo? Tem uma frase do, também um escritor chamado, Bruce Barton, diz assim, Barton diz assim, a igreja precisa completar a sua missão, no mundo, vivendo, como filho de Deus, inculpável, no meio de uma cultura, depravada e pervertida, ninguém, levanta o dedo para você, e fala assim, você deve, você é culpado, é isso que Deus quer que você faça, anda de cabeça e guia nesse mundo, vive uma vida de separado, de santificação, para que ninguém aponte o dedo para você, e se apontar o dedo para você, e você não fez, você tem um Deus que vai te justificar, então viva nesse mundo, aleluia, no meio de uma geração, corrompida, uma vida, de santidade que agrada a Deus, porquê? Quando a gente se converte, não ficamos separados do mundo, precisamos trabalhar, precisamos estudar, fazer novas amizades, não vivemos em uma estufa espiritual, mas no meio de uma geração corrompida, e aí meu irmão, eu já vi alguém falar para mim assim, pastor, ora por mim, para Deus me tirar daquele lugar, porque aquela empresa lá só tem tranqueira, só tem pessoa que não presta, ora por mim Senhor, sabe o que eu falo para ele? Eu não vou orar não, porque quanto mais, o lugar for de trevas, mas precisa de luz, não faz sentido Deus salvar a gente, meus irmãos, e colocar em lugar, em lugares, tranquilos, Paulo diz assim, eu quero pregar, em lugares que Deus nunca foi anunciado, então para de orar dessa forma, porque lá, tem pessoas indecentes, pessoas imorais, é lá que Deus quer que você fortifique, mas para isso, você tem que ter uma vida de testemunho, tem alguns aqui que eu não gosto dessa frase, mas eu gosto muito dessa frase, porque diz assim, Francisco de Assis, prega o Evangelho, se for preciso, use as palavras, você tem que pregar, porque é a ordem do seu Jesus, que sim, é verdade, mas o seu testemunho de vida cristã, também tem que falar alto, seja um exemplo, para as pessoas que convivem com você, a igreja de Atos, caia na graça do povo, você vai ver lá, não é? E caindo na graça do povo, sabe o que acontecia? Deus aumentava, lembra que eu falei, se uma igreja que não tem união com os irmãos, fica difícil de você atrair pessoas, como é que eu vou fazer parte de uma igreja, assim que lá vive em guerra, vive brigando, não faz sentido gente, não faz sentido, a igreja de Atos Apóstol, ela crescia, porque os irmãos, davam testemunho de vida cristã, aonde passava, era igual aquela frase lá, de Salmo 126, é, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso que estão alegres, aí você fala assim, sim, é verdade, é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso que estamos alegres, deixa as pessoas falar para você assim ó, você é diferente, eu quero conhecer a sua igreja que você congrega, eu quero conhecer o Deus que você serve, porque eu percebo que Deus é com você, aleluia, um cristão que quer viver para agradar a Deus, ele precisa ter um bom testemunho, com o próximo, com o próximo irmão, não é com os irmãos não, se alguém te fechar na rua aí, e você estiver certo, e a pessoa estiver errada, e ele te xingar, o que você faz? Hã? Tem que falar assim ó, Deus te abençoe meu filho, vai e não peques mais, não tem que ser assim, mas é ruim falar né? Vamos lá, já estamos em terreno já, Paulo escrevendo aos irmãos em Efésios, olha só o que Paulo fala, aquele que mentia, não mente mais, nós temos um pastor aqui, que ele era cigano, ele se converteu, os irmãos sabem quem é né? Ele era cigano, e sabe que cigano é uma misericórdia, para enrolar os outros né? Mas sabe o que aconteceu com ele irmão? Graças a Deus, ele se converteu, amém? A diferença irmão é essa, porque você antes fazia, agora não, Paulo diz assim ó, ei, se você mentir, não mente mais, se você furta, não furta mais, e furtar aqui meu irmão, não é só pegar dinheiro, ou pegar alguma coisa, ou pegar carro, não irmão, às vezes tem pessoas na igreja, que roubam a amizade do outro, não é? Agora eu faço parte agora do grupo tal, no WhatsApp, eu roubei você daquele grupo, isso é roubo irmão, isso não pode, isso é pecado, tem que confessar, antes de tomar ceia, a Paulo diz assim ó, quem preguejava, não pregueja mais, Paulo diz assim ó, que não sai da sua boca, nenhuma palavra, torpe, e palavra torpe, não é só palavrão, quando você chama alguém, desgraçado, de miserável, de demônio, irmão, está indo contra a palavra de Deus irmão, aquele desgraçado, não fala isso irmão, isso é bíblico, você está praguejando, isso é pecado irmão, isso era quando você, não era crente, quando você era corintiano, agora você é santo, gostou né Marcos, gostou né, ó, afinal de contas, não pode sair, da fonte, da fonte, ó a vaga ali ó, irmão, dois tipos de água irmão, ou sai salobra, ou sai, potável, Paulo diz assim ó, da boca do cristão, não pode sair, essas coisas, a pessoa está aqui, se está aqui louvando a Deus, cantando, aí lá fora você é outra pessoa, uma fonte, saindo, dois tipos de coisa, não pode, as bem-aventuranças, estamos certo, a bem-aventurança, enfatiza a conduta, o caráter do cristão, especialmente, com Deus, e os homens, quando Cristo veio aqui na terra, que ele, falou sobre a bem-aventurança, não é, o sermão do monte, aprendem isso com o bíblico dominical, Cristo, ele não estava falando, como você, ia fazer para ser salvo, não, ele falou assim ó, eu vou falar para vocês, como vocês vão se comportar, nesse mundo, você pode observar, que as bem-aventuranças, é como você vai se comportar, nesse mundo, porque, o testemunho de vida, irmão, conta muito irmão, eu tenho um filho, eu tenho dois filhos, aí um foi chamado, na escola, aí chega lá, a professora fala assim, quem é o pai do fulano aqui, eu, você fica me assim, você fica me assim, levantando vagazinho, porque não sabe o que vai vir, aí ele falou assim, é, parabéns pai, pelo seu filho, é nós filhão, assim, ufa né, você se alegra, porque, deu testemunho, aí tem o outro, chamou a mãe lá, quem é a mãe dessa criança aqui? Eu, aí tem aquela, sabe, tem um, tem um, um bilhetinho aí, já pensou Deus, fala assim ó, tem um bilhetinho aí para você, quem é você irmão? quem é você no reino de Deus irmão? é aquele que o pai fala assim, observaste lá o meu servo Jó, íntegro, reto, desvia-se do mal, está tendo uma confusão, estou fora, não faço parte, não é possível Deus falar isso com você? que Deus faça isso com a gente irmão, concluí dizendo o seguinte, para viver uma vida que agrada a Deus, precisamos viver em santidade, não esqueça disso, aonde? nesse mundo corrompido, praticar o amor fraternal, e ser exemplo, com os de fora, quer agradar ao seu Deus? Ter a atitude de um cristão, autêntico, seja diferente, Deus te abençoe meus irmãos, Deus te abençoe, Aplausos